Oi, gente linda! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer aqui um vídeo que, na verdade, nossa, eu nunca ia estar fazendo. Mas, preciso. Então, vamos conversar um pouquinho. Porque hoje, esses últimos 3, 4 dias, tem esses dias, assim, não tão bons. Eu coloquei na comunidade que, caso não tivesse vídeo essa semana, seria porque, infelizmente, eu perdi minha princesa Olivia, minha cachorrinha pretinha, que vocês conheciam aqui, que eu apresentei ela quando ela chegou na minha vida. Ai, gente, assim, ó, foi muito difícil. Já tem 3, 4 dias e continua sendo muito difícil. Vocês vão ver que eu tô com a cara bem inchada nesse vídeo, porque esses últimos dias têm sido dias muito difíceis. Foi um acidente, ela caiu na piscina, e a gente foi pegar, enfim. Não deu tempo, porque ela era muito, muito frágilzinha, assim. Ela tinha alguns problemas de saúde, que eu também nunca expliquei, assim, pra vocês. Mas, enfim. Eu nem quero entrar em detalhes, né? Mas, aí eu ia dar uma sumida essa semana. Eu não ia trazer vídeo aqui pro canal. De fato, terça-feira não teve. E agora eu vou postar esse na quinta-feira. Porque eu também não queria simplesmente voltar, continuar o canal como se nada tivesse acontecido. Até porque eu acho que dias difíceis, perdas, a gente sempre vive na vida, né? A gente sempre tem algumas perdas, a gente sempre passa por dias difíceis. E, infelizmente, eu já passei por algumas perdas, eu já passei por alguns momentos difíceis. Não tô dizendo que eu sou a mais sofrida das criaturas, pelo contrário. Mas, enfim. E eu acho que, às vezes, é bom também a gente falar sobre esses dias difíceis, pra vocês saberem que a gente também passa por eles. E eu também queria dar dicas de como eu passo, de o que eu faço. Eu acho que conversar também ajuda, sabe? Conversar com vocês ajuda, colocar pra fora os meus sentimentos ajuda. E uma coisa que eu gosto de fazer sempre aqui no meu canal, muito além de dar dicas de moda, dicas de beleza, de compartilhar um pouco da minha vida, eu gosto muito de passar pra vocês reflexões que eu tenho, reflexões que eu tenho a partir das vivências que eu tenho. Porque eu acho que sempre pode ajudar alguém aí do outro lado. Eu gosto muito dessa parte de desenvolvimento pessoal. E eu acho que essas conversas sempre são boas, né? Então, enfim. Tô aqui com o meu café. Tô falando, né? Esse vídeo vai ser um bate-papo. Se tu gosta de vídeo de bate-papo, já deixa um like pra mim, tá bom? Antes de eu contar pra vocês os passos, né? O que eu faço pra tentar ir me curando aos poucos quando eu passo por momentos difíceis, eu também queria dizer o que eu fico pensando assim depois. Porque, bom, eu perdi minha cachorrinha dessa vez. Mas eu postei lá no Instagram, né? Que foi... Esse é o meu quarto luto. Eu já passei por três perdas muito difíceis, assim. Que primeiro foi a perda do meu avô. E eu tinha uns 14 anos, se eu não tô enganada. Foi lá pro 2009. Depois eu perdi a minha ex-sogra em 2021. Que foi muito, muito, muito difícil. Eu era uma pessoa que eu era próxima demais. Ela foi minha sogra durante mais de 10 anos. Então, era uma pessoa que eu tinha um carinho absurdo. E eu perdi ela pra uma doença, assim, que... Foi muito difícil. Não sei se vocês conhecem, mas a doença chama ela A esclerose lateral ameotrófica. Então, enfim, foi... Nossa, foi muito difícil. Mesmo assim, no mesmo ano. Alguns meses depois eu perdi minha avó. É... Minha avó acabou se machucando, quebrando o fêmur. Teve que fazer uma cirurgia. Aí, infecções e coisas no hospital. Ela já tava muito fraquinha. Mais velhinha, realmente. Então, meu terceiro luto. E aí, agora, dessa vez. Semana passada, minha cachorrinha. Que, assim, era minha filha. Você sabe que os meus cachorros são absolutamente tudo pra mim. E eu acho que é uma das coisas que eu acabo parando pra pensar nesse meio tempo. É o quanto a vida é frágil, né? E o quanto a gente precisa aproveitar os momentos que a gente tem. Com quem a gente tem agora, sabe? É... Eu não sou essa pessoa que... Eu não tô querendo dizer que a gente tem que curtir a vida adoidada. Não é isso. Mas eu acho também que hoje em dia a gente, às vezes, tá muito online. Ou tá muito dentro dos nossos problemas. E às vezes a gente esquece de aproveitar o momento. E por que eu tô dizendo isso? E tentando elucidar. Óbvio que todo mundo tem problemas. Óbvio que aqui eu tô falando de desenvolvimento pessoal. Então a gente foca, né? Nas coisas que a gente quer mudar na nossa vida. Nos nossos objetivos, nas nossas coisas. Mas às vezes a gente tá tão focada num problema que a gente tem. Que, sei lá, chega na hora do almoço. Do almoço com a família. Do almoço, sei lá, de Páscoa. Sabe? Esse tipo de coisa. E nem naquele momento, que é de fato o momento pra tu parar e curtir. Tu consegue parar e curtir. Porque tu tá pensando nos teus problemas. Tu tá, sabe? Tu tá mexendo no celular. Então eu acho que esses são os momentos que a gente para pra refletir. O quanto a gente tem que agradecer por estar vivo. Agradecer por estar bem. Agradecer por ter as pessoas que a gente tem ao nosso redor. Porque isso faz muita diferença, né? E às vezes a gente só dá valor quando a gente perde. Então, né? Às vezes eu acho também que a gente reclama de barriga cheia. Eu sou uma pessoa que com certeza já reclamei bastante de barriga cheia. E tento não fazer isso. Eu vou falar pra vocês que o meu primeiro luto não foi tão difícil quanto o segundo. Minha sogra foi um dos piores. Porque realmente não foi uma coisa natural. Digamos assim, ela ainda era nova e tal. E foi um momento que eu parei pra refletir, né? E penso assim, meu Deus. O quanto eu já reclamei sem necessidade. O quanto eu já fiquei chateada, irritada por coisas pequenas. E óbvio que a gente ainda faz... Eu ainda faço isso. Mas eu acho que são momentos de reflexão. Enfim. Ai, gente. Ai, meu Deus. Eu também vim agora num momento que eu tô um pouco melhor pra conversar com vocês, né? Bom, mas vamos lá. Deixa eu contar pra vocês o que eu faço em momentos difíceis. Eu anotei aqui pra eu ter certinho uma lista, né? Mas então, primeira coisa. Eu me permito chorar e sentir. Porque assim, gente. Em algum momento esse choro vem, né? Em algum momento essa tristeza vem. E eu não fico segurando, entendeu? Eu deixo. Eu choro. Eu, sabe? Boto tudo pra fora. Porque são sentimentos, né? E eu acho que a pior coisa que a gente tem é guardar um sentimento que a gente tem, sabe? E ficar nutrindo aquele sentimento. Porque se a gente não bota pra fora, aquilo fica aqui dentro, agarrado, sabe? Então, eu me permito chorar bastante. Eu me permito ficar bastante triste. E aí, tudo vai de pessoa pra pessoa. Tem pessoa que vai, dependendo, né, de cada situação, do que que acontece, tu vai ficar um dia triste, dois dias triste, uma semana triste. Enfim, eu acho que a gente tem que se permitir chorar, se permitir ficar triste, se permitir ficar quieto, com o canto, assim. A gente tem que se permitir. E eu falo isso porque eu já fui muita pessoa de, não, eu não vou ficar triste. Tá tudo bem. E aí, gente? Segura, segura, segura. Mas uma hora vem, entendeu? Então, ficar segurando só vai atrasar o teu processo de melhora. Porque uma hora sempre vem. Então, te permite ficar triste, sabe? Bom, o segundo ponto que eu notei aqui, eu escrevo o seguinte, entendo e acredito que tudo acontece por uma razão. Mesmo que a gente não entenda agora, em algum momento, a gente acaba entendendo. Nesse momento é muito difícil essa parte, mas é, de fato, uma coisa que eu acredito. Todas as coisas difíceis que aconteceram na minha vida, de uma forma ou de outra, elas acabam tendo uma razão. De uma forma ou de outra, eu acabo entendendo mais pra frente o porquê aquilo aconteceu. Pode ser a forma como eu vejo as coisas, mas eu acho que isso funciona pra mim. Porque coisas difíceis acontecem, coisas tristes acontecem, ciclos acabam. E eu não tô falando só de pessoas que a gente perde, mas a gente pode falar de relacionamentos que acabam, relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, relacionamentos de amizade. Então, ciclos se acabam. Às vezes, tu tá saindo de um emprego que tu amou muito. Mas ciclos se acabam e a nossa vida, ela é cíclica. Então, eu acho que pra uma nova etapa da nossa vida começar, outras etapas precisam terminar. E por mais que seja difícil entender isso, eu acho que tudo termina, tudo acontece por uma razão. E eu acho que entender isso também dá um calor no coração, conforta a gente de alguma forma. Entender que agora a gente precisa olhar pra frente e focar nas próximas coisas, no que mudou, no que a gente pode fazer de diferente. como é que tá a nossa vida agora. Porque, por mais que eu acho que a gente tenha esse momento que a gente tem que, sim, parar, chorar, ficar triste, porque é óbvio que a gente vai ficar triste, também é bom entender que, né, agora eu ainda tenho uma vida daqui pra frente, o que que a gente vai, o que que eu vou fazer a partir de agora. E entender, pelo menos eu gosto de entender que tudo acontece por uma razão. A gente também não tem que ficar questionando, sabe? Não tem que ficar ruminando aquela questão. Ah, mas por que que isso aconteceu? Mas por que que isso aconteceu? Mas por que comigo? Porque as coisas acontecem porque elas têm que acontecer. E, inclusive, eu sou uma pessoa muito prática, sabe? Então, ficar remoendo, ficar pensando por quê, por quê, por quê, não leva a lugar nenhum. Não vai fazer nada voltar. Não vai fazer com que eu volte dez dias atrás e nada tenha acontecido. Não vai fazer com que a vida retroceda. Isso não existe. Não existe um botão de retroceder. Então, a vida só anda pra frente. Nesse quesito, eu sou prática também. Então, eu gosto de entender. E agora? Né? Uma outra coisa que eu coloquei aqui que me ajuda muito, que eu já comentei, é falar, né? É botar pra fora. Nesse caso, eu tô aqui conversando com vocês. Mas eu acho bom também conversar. Eu não sou a pessoa mais aberta do mundo, tá? Mas eu acho que quando a gente tá sentindo uma coisa ruim, quando a gente tá sentindo uma coisa triste, eu acho que a gente pode botar pra fora isso pra pessoas que, né, sejam nossas amigas, sejam abertas a ouvir. E quando eu falo botar pra fora coisas ruins, não é que tu vai xingar alguém, ou não é isso. Mas os sentimentos ruins, ah, eu tô sentindo tristeza, eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo culpa, eu tô sentindo, sabe? Tô sentindo, sabe esses sentimentos ruins? Não tô dizendo que tu tem que passar isso pra alguém, mas tu pode colocar isso pra fora. Porque eu acho que é uma forma de tirar esse sentimento de ti e conversar sobre esse sentimento, elucidar esse sentimento. Porque eu acho que, às vezes, muitas vezes a gente sente coisas meio irracionais, tipo, não tem motivo pra estar sentindo culpa, ou não tem motivo pra sentir raiva, mas eu tô sentindo. Eu acho que quando a gente coloca pra fora, quando a gente fala sobre isso e elucida, sabe, conversa, dialoga sobre isso, a gente vai entendendo que não tem razão, talvez, pra gente sentir aquilo. A gente vai colocando pra fora aquele sentimento e não fica guardando aquilo. Eu acho, inclusive, que é muito pra isso que serve terapia. Óbvio que um terapeuta, se tiver um terapeuta, melhor ainda pra ti, óbvio que um terapeuta tem um trabalho mais profissional, né, mas eu acho que uma das grandes questões da terapia é justamente a gente ter um momento da semana, do mês, sei lá, de quanto tempo tu vai na terapia, mas pra botar pra fora o que a gente sente. Não só pra botar pra fora, mas quando a gente fala, ao invés de só pensar, eu acho que a gente raciocina e a gente processa aquilo de uma forma diferente. e eu acho melhor, eu mesma, quando eu tô até com problemas na minha vida, às vezes coisas simples, sabe, tipo, preciso resolver essa questão aqui. Eu falo comigo mesma, e aí, o que tu vai fazer? Porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem o outro. Quando a gente fala, eu acho que os pensamentos até ficam de forma mais ordenada, assim. Outra coisa que eu notei é entender que tudo passa, e aí isso tem muito a ver com os ciclos que eu falei pra vocês. E quando eu falo entender que tudo passa, eu não tô falando só das coisas ruins, eu tô falando das coisas boas também. Como eu falei, né, eu acredito muito que fases terminam pra começar, ou pra que outras comecem, ciclos terminam pra que outros comecem. Então, às vezes, um ciclo ruim acabou, começou um ciclo bom, ou uma fase boa, uma fase ruim, e todas elas passam, né? A vida é cíclica, então, entender que uma fase ruim vai passar, e uma fase boa também vai passar. Por isso que eu acho que a gente tem que aproveitar todas as fases da nossa vida, e não querer viver sempre de um jeito muito X, muito específico, porque querer se solidificar em um lugar muito específico não funciona. Porque quando tu te solidifica aqui, tipo, nessa esquina aqui, o mundo vai passando na tua volta, né? A vida vai acontecendo. Então, mesmo que tu queira te manter exatamente no mesmo lugar, o teu redor não vai ser mais o mesmo. Então, nunca vai ser exatamente o mesmo lugar. Então, entender que os ciclos passam, entender que as coisas boas passam, que as coisas ruins passam também, façam que a gente tenha mais perspectiva, acho, também na nossa vida, sabe? Por último, na verdade, penúltimo que eu botei aqui é me rodeio de amor o máximo que eu posso. E você sabe que eu tenho uma única tatuagem aqui nas costas que fala sobre amor, porque eu realmente acho que é um dos sentimentos mais importantes que a gente tem. E quando eu falo de amor, eu não falo só de amor romântico, né? Teu par romântico e tal, mas eu falo de amor com relação a tudo, né? As pessoas que tem ao nosso redor, os nossos cachorrinhos, os nossos pets. É, autotrabalho é o amor, sabe? Amar, sabe? Amar é um sentimento bom. Eu acho que amar e nutrir amor faz com que tu te nutra, essa palavra existe, não sei, mas de coisas boas. Sabe quando eu digo da gente não ficar nutrando sentimentos ruins? Porque isso nos torna, sabe? Mais amarga. Quando tu nutre os sentimentos bons, isso vai te tornar mais feliz, mais alegre. Porque tu tem coisas boas na cena de dentro. E é que nem uma planta, sei lá. Você não meia plantinha nova? É que nem uma planta, por exemplo. Se ela tá saudável por dentro, ela vai florescer. Se ela não tá no exterior, né? Então, eu acho que nos rodear de pessoas importantes, pessoas que nos amem, pessoas que amem a gente e ficar sentindo esse apoio, sabe? E esse amor que tem pessoas ao nosso redor. Sabe que uma das coisas que mais me toca também aqui no meu trabalho é que tem muitas de vocês que falam que eu sou uma companhia, que eu sou amiga de vocês, que vocês almoçam comigo. E isso me faz muito feliz. Eu também já tive, por exemplo, momentos mais sozinha em que o YouTube também foi muito importante pra mim. Onde eu sentia que eu tinha pessoas ao meu redor, pessoas boas, pessoas... Sei lá, eu sentia que tinha pessoas ao meu redor quando eu assistia vídeos de determinadas pessoas que eu gostava. Então, eu fico muito feliz também de poder ser uma pessoa dessas pra vocês. Uma pessoa que traz coisas boas, uma pessoa que faz companhia, uma pessoa que passa e sente quantos bons. Esse é um vídeo difícil pra mim fazer, né? Não tô numa fase... Não tô num momento, assim, mega feliz. Muito pelo contrário. Mas eu também acho que é um vídeo importante. É um vídeo onde eu... Foi muito pensada também pra trazer coisas boas. Talvez trazer conforto pra quem precisa e pra quem esteja passando por um momento difícil. Então, enfim... Eu comecei a falar isso porque eu sei que tem pessoas que às vezes se sentem mais sozinhas. E solidão é um sentimento muito, muito, muito difícil. Mas eu também diria pra vocês que sempre tem pessoas ao nosso redor, tá? E às vezes a gente só não se abre o suficiente pra ter aquela companhia. Pra ter aquela... Pra começar uma amizade nova. Pra começar um relacionamento novo. Pra se abrir de novo pra um relacionamento familiar. Em algum momento tu fechou aquela porta, sabe? Eu acho que solidão é uma das coisas mais atuais, sinceramente. Porque hoje em dia a gente vive um momento muito individual, individualista. Muito online. Onde a gente tá deixando de lado o convívio social. E o convívio social, esse criar laços, esse presencial, o toque de pele com pele é muito importante. E talvez tu tá se sentindo dessa forma e talvez tenha uma pessoa do teu lado que tá se sentindo igual. E talvez vocês podem começar um relacionamento que, como eu digo, não é necessariamente um relacionamento amoroso, mas é uma amizade, uma coisa assim. Às vezes até na família. Às vezes tu e a tua família estão num momento mais difícil. Tu e a tua mãe ou o teu pai tiveram uma ou outra briga. Tu tá te sentindo sozinha. Às vezes o teu pai ou a tua mãe também. Então às vezes tentar reatar aquilo ali, sabe? De uma forma ou de outra. Porque é uma coisa que, né? E assim, gente, eu falo por experiência própria, tá? Quando eu saí da faculdade, eu fazia duas faculdades, eu tinha várias amigas na faculdade. E a maioria das minhas amigas era de fora da minha cidade. E quando a faculdade acabou, elas foram embora. E eu lembro que, logo que eu saí da faculdade, eu passei por um momento muito sozinha, onde eu me sentia muito sozinha. Eu só trabalhava e eu sentia falta disso. E, gente, eu fui literalmente caçando de volta amizades antigas, começando amizades novas. A Thaís, que vocês tanto me ouvem falar aqui, é uma amiga que, na época, eu mandei uma DM pra ela, porque eu segui ela no Instagram, ela me seguia. E a gente tinha trocado uma ou outra DM. E eu falei, vamos tomar um café? Fomos, entendeu? E eu tinha visto ela pessoalmente uma outra vez, tinha dado oi, só oi. Marquei um café, sabe? Às vezes falta... Às vezes a gente não tem coragem de ter essa iniciativa, mas às vezes é exatamente isso que tu precisa e é exatamente isso que a outra pessoa precisa, sabe? Então, encorajar vocês a isso. E, bom, pra finalizar, quando a gente tá falando de perdas, de pessoas, de pets, de seja o que for, tem uma oração que eu descobri, felizmente, antes da minha segunda perda, né? E foi uma oração que eu não sei te explicar, que aquilo bate muito forte em mim. Eu não vou ler pra vocês aqui, porque eu vou começar a chorar, se eu começar a ler. Mas eu vou deixar no comentário fixado pra vocês terem, pra vocês salvarem. Talvez muitas de vocês já conheçam, talvez não, mas é bom ter salva pra momentos em que vocês precisem ou é sempre bom ler, voltar nela, principalmente, como eu disse, pra pessoas que perderam, né? Pra quem passou por algum tipo de perda, é uma oração que me emociona muito, é uma oração que me faz chorar muito, mas eu acredito muito no que tá escrito. Eu acho que tem que ser feito daquela forma, é uma oração que fala muito sobre a morte, mas fala muito sobre a pessoa não estar, não é que a pessoa não tá mais aqui, ela só tá do outro lado. E não é pra gente lembrar dela de uma maneira triste, muito pelo contrário, é pra lembrar de uma maneira feliz, é pra lembrar dos melhores momentos. E eu nem vou falar mais porque eu vou começar a chorar. mas é uma oração muito importante, assim, eu acho que me faz muito bem e pode ajudar vocês também. Então, vou deixar um comentário fixado aqui. Foi um vídeo diferente, né? Mas eu tenho gostado de fazer mais vídeos de bate-papo, e esse foi um deles. Também é um tipo de vídeo que eu acho que eu consigo me abrir um pouco mais pra vocês, e a gente estreitar um pouco mais o nosso relacionamento. Eu sempre tento fazer isso, mas de uma forma que eu me sinta confortável. Não vou continuar falando muito mais desse assunto, eu nem continuei falando mais no Instagram, mas resolvi fazer esse vídeo porque eu achei que podia ajudar mais pessoas, mas a partir de terça-feira o nosso canal volta ao normal, os vídeos normais. E é isso, espero que você tenha gostado. Se tu gosta de vídeo de bate-papo, já deixa o teu like pra mim. Se por acaso eu tô no primeiro vídeo aqui, nós temos muitos outros conteúdos aqui no canal, pode te inscrever, seja bem-vinda ou bem-vindo. E é isso, gente, um beijo cheio de carinho. Até mais. Tchau.